Tópico 5.2 Métodos abstratos Em algumas situações, as classes abstratas podem ser utilizadas para prover a definição de métodos que devem ser implementados em todas as suas subclasses, sem apresentar uma implementação para esses métodos. Tais métodos são chamados de abstratos. Então a gente define uma assinatura e a partir dessa assinatura as classes filhas serão obrigadas a implementar aquele método definido na classe ancestral. Então, para definir um método abstrato em Java, utiliza a palavra reservada, abstract, entre o especificador de visibilidade e o tipo de retorno do método. Vale ressaltar que o método abstrato não tem corpo, ou seja, ele representa apenas uma assinatura. Nós vamos exemplificar aqui trabalhando sobre o exemplo do vídeo que a gente estava desenvolvendo no vídeo de classe abstrata, que a gente trabalhou com a classe conta e com as classes conta especial e conta poupança. Então vamos ao método abstrato. Bem, eu já estou com as classes prontas aqui. Vamos primeiro a classe conta. Na classe conta, eu já fiz a modificação e defini o método sacar como abstrato. Notem que o método sacar abstrato não tem código. Eu não posso sequer fazer isso aqui. Não posso colocar código aqui. Eu sou obrigado a deixar apenas a assinatura. Isso aqui é a assinatura do método. Só que quando eu coloco isso, eu sou obrigado a implementar esse método sacar nas classes descendentes da classe conta, que sejam concretas. Ou seja, classes não abstratas. Então vamos ver aqui. Aqui eu já deixei o método sacar pronto. Na classe conta especial, ela é da classe conta. Eu fui obrigado a implementar esse método. Esse método sacar, no caso de uma conta especial, ele pega o saldo mais o limite, verifica se é maior que o valor que eu quero sacar. Se for, ele promove a diferença. Se não, ele não promove a diferença. Vamos supor que eu não tivesse colocado esse método aqui. O NetBeans indica o erro e dá duas soluções. A primeira é implementar os métodos abstratos, que é colocar o método que eu apaguei aqui. E a segunda opção que ele me dá é tornar conta especial abstrato. Ou seja, se a classe conta especial for abstrato, ele não vai ser obrigado a implementar o método sacar aqui. Mas vamos ficar com a primeira opção. Ou seja, definir o método sacar na classe conta especial. Também seremos obrigados a implementar o método sacar na classe conta poupança, porque ela também herda da conta. Se eu apagar daqui, novamente, ele vai me dar duas opções. Posso implementar os métodos abstratos ou tornar poupança abstrato. Se eu colocar conta poupança abstrata, eu não sou obrigado a implementar. Se eu pegar a implementar todos os métodos abstratos, ele vai implementar para a gente aqui embaixo o sacar. Ele gera um código aqui de cooperação de exceção não suportada. Nós não vamos mexer com isso daqui. Como eu já tenho o código pronto, eu vou deixar esse código mais próximo aqui para a gente poder visualizar com melhor facilidade. Para uma conta poupança, a gente pega o saldo, verifica se é maior que o valor que a gente quer sacar. Se for, a gente promove o desconto desse valor aqui. Eu posso fazer tanto pelo método get saldo, quanto diretamente através do atributo saldo. Notar o seguinte, quando eu coloco que eu defino esse método abstrato sacar, eu sou obrigado a deixar a classe conta abstrata. Ou seja, se eu tentar tirar essa palavra daqui, o NetBeans imediatamente indica erro e me dá como opção tornar a classe conta abstrata. Ou seja, se eu tenho um método abstrato, eu sou obrigado a definir a classe como abstrata. Então, vamos na classe abstrata aqui. Então, basicamente, a método abstrata nos obriga, eu tenho uma classe conta com o método abstrato. Então, toda a classe descendente dela, ou é abstrata, ou é concreta, e no caso de ser concreta, é obrigada a implementar o método sacar. Então, é isso que a gente vê aqui no nosso material. Está aqui o código do nosso material. E aí, com isso, a gente termina o tópico 5.2. Muito obrigado.